Discofilia Nova história da música popular brasileira, fascículo 73 Valdemar Henrique Echel Tavares 1979 Foi Boto Siná Gastão Formente Foi Boto Siná Foi Boto Siná Boibumba José Tobias Ele não sabe que o seu dia é hoje Ele não sabe que o seu dia é hoje Ele não sabe que o seu dia é hoje Ele não sabe que o seu dia é hoje O céu forrado de viludas do marinho Veio ver devagarinho onde o boi ia dançar Ele pediu pra não fazer muito ruído Que o santinho distraído foi dormir sem se lembrar E vem de longe o eco surdo do bumba sambando A noite inteira encurralado batucando Tamba tá já Fafá de Belém Oinda o etupã Oinda o etupã Vim de quando vou pra onde passei com de cametá A canoa vai de proa E de proa eu chego lá A canoa vai de proa E de proa eu chego lá Morena José Tobias Deixei cabana, deixei meu gado Pra ver morena do meu cuidado Deixei cabana, deixei meu gado Pra ver morena do meu cuidado Morena bela E tanto amei A fé mais pura Eu te jurei Casa de Caboclo Gastão Formente Você tá vendo essa casinha Simplesinha Toda branca de tapê Diz que ela vede no abandono Não tem dono E se tem Ninguém não vê Uma roseira Cobre a banda Engenho novo Inesita Barroso Engenho novo Engenho novo Engenho novo Bota a roda pra rodar Engenho novo Engenho novo Engenho novo Bota a roda pra rodar Eu quero ser do norte Santa Luzia Favela Silvio Caldas Funeral de um rei nago Inesita Barroso É o rei Sarafá Na cruz É o rei Nosso rei Nosso rei Que entre os mortos Reino O rei O rei É o rei